Para! Para o que você tá fazendo agora, mano. Fiyuki precisa da nossa ajuda. Para! Por favor, você tem que entender, entender que isso é prioridade aqui. Ele precisa muito de nós. Fiyuki, eu te amo. O Big Brother começou. Finalmente posso me alienar em paz de novo. Ai, alienação gostosa, mano. É um negócio legal, eu admito que às vezes eu acompanho, eu fico assistindo assim, falando, nossa, que bagulho bo... Mas eu acho interessante. Inclusive, se vocês falarem, caramba, já pensou o Felipe no Big Brother? Eu não ia fazer nada, eu ia ficar parado assim, fazendo várias piadinhas bosta. Eu ia chegar para o Fiyuki e falar assim, Fiyuki, o que você está mentindo? Mas eu não estou mentindo. Não adianta você falar assim, mano. Um mentiroso reconhece o outro. Por isso que eu não sei se você está mentindo ou não. Mas eu não vim aqui para isso, velho. Eu vim aqui para falar que tem um de nós lá dentro. Esse mesmo. Um emo. Um emo assim como a gente está preso lá naquela casa, cheio de monstros, monstros, pessoas que não entendem ele. Não! Ele está sofrendo lá, gente. Eu não aguento mais ver o Fiyuki sofrendo. Parem, parem de fazer o Fabio Junior sofrer. Para você que não sabe, Fiyuki é um homem, mano. Um homem puro e emo. Uma no coração. É um cara que as pessoas podem se aproveitar dele. Puxa vida. Certo. Matei, velho. Era um pernilongo. Olha a cara do Fiyuki. Triste ao matar um pernilongo. Se ele fica triste assim por matar um pernilongo, você acha que ele tem capacidade de fazer outra maldade no mundo? Consigo matar a formiga. Às vezes está passando aqui na panela. Empurro ela. Matei, velho. Com certeza não. Em apenas um pênis longo, ele já fica muito abalado psicologicamente. Possivelmente ele vai mandar flores para os irmãos dos pênis longos que ele matou. Então aconteceu uma coisa muito interessante. Tem uma moça lá que se chama Juliette. Que não cala a boca. Moça, velho. Moça. Não sei se você está acompanhando o Big Brother, mas tem essa mina aqui que ela não para de falar um segundo. Eu não sei como que aconteceu que no primeiro segundo que o Fiyuki entrou no Big Brother, a mina já falou isso aqui. Inclusive, talvez essas partes do Big Brother estejam um pouquinho borrada, invertida e torta com a voz meio... Senão o Globo vai falar assim... Vocês já estão sabendo que eu arrumei um namorado no primeiro dia. O nome dele é Fiyuki. Começou assim já. Você já fala... Caramba! Já? Já! Consegui um namorado já no primeiro dia. Coisas impressionantes aqui. Depois o Fiyuki já falava assim... Mano, mas como assim, velho? O que aconteceu isso aí? Uma vez também quando eu estudava no ensino médio, eu namorei uma menina lá e ela nunca soube. Às vezes acontece realmente, a gente é match dessas. O Fiyuki para e olha com cara de bosta assim... Mas esse aí foi o começo. Agora nosso emo vai começar a sofrer de verdade. Quando ela chega e fala isso aqui... Por que tão perfeito? Tô com um pouco de vergonha agora. Vai esperar todo mundo dormir. Ah não, ele está envergonhadinho, gente. Ah não... Nós vamos ter muito mais amor por vocês. Isso é perfeito demais. Quem diria que eu ia me apaixonar no primeiro dia? Pai. Já declarando pro Fiyuki no primeiro segundo que tá apaixonada por ele. E ele parado ali, pensativo igual o Sasuke do Naruto. Pensando, hum, será que eu vou conseguir matar meu irmão Itachi? Aí foi o primeiro passo pra desgraça acontecer. Primeiro passo pra começar tudo e a história triste do nosso emo. Vamos ver se você não vai se apaixonar pelos outros lá também. O Fiyuki já vai meio apavoradinho, já falando assim... Ai meu Deus, por que eu fui da... Vamos ver se você vai se apaixonar pelos outros aí também. Pelo amor de Deus, mano. Se apaixona pela VTuber, pelo amor de... Foi a maior primeira vista. Primeira vista. Primeira vista. Só tinha você. Não ia ser você. Ele só confirma, né? Primeira vista. Acabou de conhecer o cara em um segundo, já acha que vai dar certo o relacionamento. Isso aí é previsão do futuro, velho. Claramente ela viu o futuro. Dá pra ver que ele tá bem à vontade ali. Tem um pouco sem jeito, sabe? Quando a gente fica sem jeito, meio tipo... Ai, nossa, que legal. Sai daqui, por favor. A gente fica um pouquinho assim, às vezes. Às vezes bate aquela sensação. O Fiyuki já estava meio apavorado. E aí a mina mete uma dessa aqui. A mina acaba de conhecer o cara. Tá falando de casamento, velho. Nossa senhora, meu irmão. Ficou três ideias com o cara. Chegou e falou assim, eu estou namorando o Fiyuki. Esse homem é perfeito. Imagina o nosso casamento. Seu pai entrando com as alianças. Olha, mano. Isso aqui é uma paixão de verdade. Até aí tudo bem. Não é nada demais. A mina tá dando em cima dele claramente ali, sem ele fazer nada. O cara só andou ali na frente. E a mina começou a dar uma metralhadora de um monte de coisa pra cima dele. O cara já tá meio tipo... Não é isso, não é isso. É até tranquilo ainda. Eu diria que o nosso romance se tornava real. Eu não tenho roupa, não. Pô, andar contigo. A mina já pensou até na roupa que vai vestir de perto do cara. A gente tem que combinar. Você vai usar minha camisa com a minha cara? E eu uso a cara com a sua camisa? Que roupa eu vou usar ao seu lado? Hein? Não, eu já gostei do azulzinho. E o Fiyuki todo bobinho. Ai, esse azulzinho, azulzinho. Isso mesmo. Viagra. Fiyuki, pare de ser bobinho. Depois de todo esse bafafá. Gostou da minha palavra? Bafafá. Como eu sou o pessoal atual. Chegou a noite, mano. A hora das pessoas a mimir. Aquela hora que a gente olha pra cima e pensa assim. Caramba. Eu queria ser um super saiadinho. Já pensou voar que da hora? Aquele tempo que a gente fica só conversando com a gente mesmo. De boinha, deitado. Pensando um monte de bosta. Não conseguindo dormir. Só que aí, na hora que o Fiyuki teitou, a menina foi lá. E tava lá perto dele. Não, velho. Não. Fiyuki, eu tô estilosa. Tá o quê? Estilosa hoje. Tá o quê? Eu tô estilosa. Tá. Eu botei uma roupa nova. Olha esse sorriso verdadeiro. Pra alguém te perguntar se você tá estilosa e a pessoa te responder assim. Tá. Eu botei uma roupa nova. Saiba que ele tá mentindo, tá bom? Fica a dica aí. Parece muito que ele tá falando assim. Tá estilosa, tá? Cala sua boca, cacete. Mano, nossa, deu dózinho agora. Coitadinha, mano. Só tá querendo falar que tá estilosa. Eu quero um pouco de atenção no namorado dela. Esse namorado não presta, viu? Já larga, Juliette. Já larga ele, porque puta merda, viu? Eu falava puro estilo, ó. Top. Até faz com que o assunto acaba. O cara nem esconde, velho. Olha essa cara, mano. O cara revira os olhos pra cima. Só tem dois momentos que você revira o olho pra cima. Um é esse aqui, quando você tá, tipo, agoniado, assim. Puta merda. Com certeza é. E outro é quando você perde no FIFA. Ele não está jogando FIFA. Primeiro dia de Big Brother, o Fico já não aguenta mais. O cara já quer sair do Big Brother. Se eu fosse ele, eu já tava lá. Chutando a porta da casa, sei lá, qualquer coisa. Eu dava um burro na primeira pessoa que apareceu na minha frente. E aí, Fiuk, beleza? Fui eliminado. Mano, puta que pariu, velho. O pílicológico do cara já tá totalmente abalado aqui. A gente consegue ver que tá tudo quebrado dentro dele. Ele não sabe nem quem é ele, mas o sininho já tá quase quebrado. Mas aí não acabou, porque o Big Brother acabou de começar. Agora chegou o vídeo especial. Depois que eu vi isso, isso aqui me abalou psicologicamente. Até hoje eu não consigo dormir. E é por isso que eu tô fazendo essa bosta. Você diga. Qual tema que você acha que eu fiz minha monografia? Como é que é? Qual tema você acha que eu fiz o meu TCC? A minha monografia, a minha tese. No curso de Direito. Fiuk. Olha aí o que eu fiz. Do nada, o Fiuk tá parado de boa lá assim. E a mina manda. Ô, Fiuk. Mano, responde essa. Essa é boa. Essa é boa. Manda uma pergunta impossível pro cara acertar. No curso de Direito. No curso de Direito. E o Fiuk fica com essa cara aqui, tipo, mano. O que essa mina tá falando, velho? Meu Deus. Não imagino, cara. TCC. E aí do Fiuk já tá assim, ó. Já tá assim, ó. Não imagino, juro. Eu queria pensar em alguma coisa. Como é que eu vou pensar nisso? Eu queria muito, mas eu não consigo, Juliette. Para. Cala a porra. Você vai dizer um palpite. Pra ver se eu sou previsível ou imprevisível. Pra ver se eu sou previsível. A mina tá um dia, velho. Tá um dia no Big Brother. Quer perguntar se ela é previsível ou não. Como é que alguém consegue prever isso? Nem Jesus consegue prever a mina. Se eu tivesse nesse Big Brother. E a mina tivesse falando assim pra mim. Eu já ia falar assim. Você quer um bife? Eu posso fritar um bife? Que eu não conheço sobre. Eu não imagino o que você poderia escolher. Eu não imagino, né? Tá, pense. Pensa aí um pouco. O cérebro do Fiuk. Só falta explodir. Juro que eu não tenho ideia. Não sei opinar nesse. Juro. Queria muito ter uma ideia. Mas eu tô com medo de falar uma besta. Fala um tema que você acha que eu me interessaria e faria. Para. Ele já falou que não sabe. Eu fiz sobre prender pessoa. Ai, não sei. Você pode escolher o que você quiser no universo. Você fazer. Se você quiser fazer sobre o PC Gamer. No TCC eu faço. E o cara tá lá assim. Olha aí uma coisa do universo. É que eu não sei quais que são os temas sobre isso. Entendeu? Pode ser o TCC. É uma escolha sua. Me dá umas ideias. Sem ser o que você escolheu. Só para eu entender. O TCC você escolhe um tema e pesquisa sobre e apresenta. Mano, que conversa doente. O que vocês estão fazendo, velho? O que vocês estão fazendo? Se você entrar no Big Brother. Precisa ficar conversando assim. Mano, eu... Eu... Sim, sim. Mas quais temas me dá uma ideia? Você escolhe. Pode ser o que você quiser. Cara, eu só quero um tema, moça. Ele só quer um tema. Nosso emo está à sua frente. Não, ele só quer um tema. Dá um tema para ele. Exemplo. Não. Mas eu não sei o que é dentro disso. Entendeu? Dentro do seu curso. Caramba, eu pensei que ele ia mandar dentro do seu cu. Eu juro para você. Ele pensou em falar isso. Mas aí ele falou. Não, eu não vou falar essa besteira. Ele continuou. Facilmente dá para cortar aqui e ficar assim. Dentro do seu cu. Viu só? Eu não sei o que. Pode ser qualquer coisa que você quiser. No curso de Direito. Mas fala... Essa conversa. Eu acho que... Não sei. Essa é a minha opinião. Fala alguma coisa que você não escolhe. Sobre violência contra a mulher. As minhas acharam que eu fiz sobre isso. Porque eu gosto de Direito Penal. Pera quase o Pena tem Direito agora? Aguinha gostosa. Da hora que depois ela fala do Direito Penal, o Fiuk faz uma carinha de pensativo aqui. Só que ele não está pensando em nada. Sabe aquela cara que a gente fala assim? Ah, vou fingir que eu estou pensando. Ai, não sei, viu? Ai. Ele faz claramente esse rosto. Casamento? É a primeira coisa que tem na cabeça. Casamento, já que você quer que me come. Certo, Fiuk. Boas respostas. Casamento? Não. O que é casamento? Por que será casamento? Não é, Juliane? Casame... Eu imaginei, Fiuk. Que a gente parecesse tanto. E a gente? Sim. É aonde? O que é isso? Como assim? Como assim? Ela é aqui? Ela é aqui? É assim? Agora. Agora? Eu estou vendo. Estou fazendo coisas. Você está fazendo coisas aí, mano? Estou fazendo coisas? Gente, vocês estão fazendo coisas? Vocês são muito parecidos comigo. Na mesa? Não achei. Na primeira vez, o Fiuk deu um forinho. Falou, ai, eu não achei. Não achei. Ele está indignadaço. Você realmente deve estar. Ixi, agora que é a balada psicologicamente. Eu achei. E eu estou achando até agora. Estou fazendo as mesmas coisas que eu já fiz em alguma hora. Até falando e repetindo o que eu falava. Juro por tudo. Cadê o leite em pó? Até as piadas. Cadê o leite em pó? Você sabe onde é que está o leite em pó? Por favor, alguém me dá leite em pó. Que triste, gente. Filquinho, não se preocupe. Você está com a gente. Vem, Filquinho, vem. Mentira, não me abraça não, Filquinho. Sai, mano. Tá maluco? Infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate, maltrata muita gente, impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir, que a gente precisa aprender. Depois de tudo isso que eu falei, nosso emo, mano. Nosso querido emo. Perdeu um neurônio, mano. E o QI dele fez assim, ó. Despencou, velho. Moleque, não sei o que aconteceu. Nossa senhora, meu irmão. Ele mesmo é perfeito. O cara chegou pra mim, né? Falou pra mim da profissão dela. Você trabalha com ironia? Você falou que você é advogado. Eu não exerço isso. Isso funciona bem pela sua profissão, ser irônico. Entendeu? O que eu uso na minha profissão? O que tem a ver, viu? Eu não sei. Se fosse a menina, eu falava assim, você também não é ator? Tá sendo um péssimo agora. Depois de tudo isso, o cara quer pagar de bom moço, sendo tipo revolucionário lá, forçando pra cacete, velho. O maluco. Caramba, velho. Não aconteceu nada, mano. Pra que ele tá falando isso pra ela agora, velho? A menina não chegou, não fez nada ali que falasse... Mano, o cara quer passar a lição de moral pra... A menina só tinha falado sobre a comida com ele, aí ele chega falando esses papos, velho. O cara quer me mostrar... Nossa, velho, o cara tá forçando tanto. Eu tô tá forçando tanto nesse programa aí que eu não aguento mais olhar pra cara do Fiuk. Existe a pessoa que é sincera falando as coisas e existe o Fiuk, tá ligado? Eu acho muito bonito que você tirou a minha cor de mim, tirou o estereótipo de mim. E você aceitou isso. Foi muito foda. Você desconstruiu eu, você tirou a cor da minha pele. Vou morrer, mano, não. Fiuk, velho, não tem nada a ver, velho, com o que tá acontecendo. Estou ficando louco? Sou só eu? Ou vocês também estão ficando louco? Se eu estivesse nesse programa, mano, eu já estaria falando pro Fiuk. Fiuk? O maluco só chora também, mano. Eu estou há zero dias sem ver o Fiuk chorar. Isso aí é de acordo com o emo, então eu perdoe o choro. A Juliette era chata, viu? Mas puta que pariu. Para de fazer, mano. Personagenzinho, Fiuk. Para de falar merda, Fiuk. Para de forçar a barra. Você é sem noção? Me dá pau na minha mão. Eu sou a favor aí da gente alugar um helicóptero. Tirar o Fiuk de lá. Isso aqui é tudo que o Fiuk falou em um curto período de tempo. Coisas incríveis mesmo. O cara realmente... Poxa vida. É um homem muito perfeito. Revolucionou o mundo. Todas as causas de uma vez só. Cara, é bom. Vou sair como o maior lacrador do mundo. Ele está tão desconfigurado lá. Ele fez aula de minoria antes de entrar no Big Brother. Isso tudo é medo? Entra no bagulho. Seja você mesmo. Para de querer ser uma coisa que você não é. Mas só se ele ser cancelado, seu otário, por algo que ele é. Do que ser um tonto por algo que ele não é. De qualquer jeito não vai dar certo. Só ele fazer uma aula para entrar no Big Brother sobre isso. Mostra que na verdade ele não tem interesse nisso. Ele está interessado em agradar todo mundo. Inclusive, isso aqui que você acabou de ver. Eu gravei antes de saber a desgraça que aconteceu no futuro. Que o Fiuk estava tramando mais para frente. Mas ainda bem que a gente conseguiu enxergar. Porque todo mundo estava cego por causa da sua emotude. Não se engane pelos emos, Juliette. Nem todo emo é perfeito. Então não se esquece de se inscrever no canal. Para a gente juntar todos os emos do mundo. Para a gente poder conversar e poder se unir. Também tem um Instagram aqui. Manda lá uma foto de você emo para mim. Tamo junto.